O que foi seu Hélio? Eu não estou dando risada, é uma risada aí é de quem tá se lançando. Claro que não, seu Hélio, eu estou gravando Masterchef ao vivo e já vou mandar para o Loura Praiana, ó, ela em casa, ó, olha aí gente, olha aí gente linda, que mulher boa que é essa? Ó gente, seu Hélio preparando aquele rango, ó, eu sei que você gosta disso daqui, ó, você gosta, né? Gosto da asinha, olha só, olha como é que eu vou comer assim, asinha do, não seu Hélio é minha, olha aí gente, ó, é a Loura Praiana juntamente com seu Hélio fazendo aquela, nossa, Nossa, tá vendo? Olha, eita delícia! Isso é aki-soba! Ah é, aki-soba, não é? Aki-soba com frango assado, nossa! Esse é o restom do almoço, ó, é verdade, o que restou, olha, eita, maravilhoso, o que restou de ontem, não, esse daqui foi de hoje, seu Hélio, ó, isso eu acabei de assar agora, tá aqui, ó, franguinho, ó, Ó, gente, ao vivo, a Loura Praiana juntamente com seu Hélio desejando um ótimo domingão, finalzão já, de domingo maravilhoso. A gente, a papai começou a chover. Foi, eu falei pra vocês que eu ia pro perequê, aí, o seu Hélio pegou, quando eu comecei a querer me arrumar, né, coloca um biquíni, claro, né? Não, gente, deixa eu virar pra cá, que tá parecendo eu lá, ó. Ah, você tá, ah! Aí, gente, aí eu ia colocar aqui, Angélica, um biquíni maravilhoso. Deliga o fogo aí, fazendo um favor. Já vai desligar já? Sim, já, senão vai grudar. Já me ligando. Gente, mas o seu Hélio preparou quase agora. Olha que frango! Ah, eu gosto disso aqui, ó, ó, ó. Mentira, você gosta da asa, dona Angélica. Olha, meu Deus! Ai, que delícia! Tá quente, dona Angélica. Vai queimar os beiços. Não dá, meu filhoso. Deixa eu preparar o meu prato. Vou preparar o meu prato. Isso é pra matar a fome, pra encher o bucho. Puxa, mas... Só enche o bucho de elemento X. Não, dona Angélica, é caponcha. Aqui, minha asa tá aqui, já, ó. Ó. Dona Angélica, a loura praiana, aliás, né? Ó, minha asinha, tá? Eita, aqui. Ó, duas asas. Tem asas e asas, ó. A gente gosta. E esse aqui, esse aqui é o seu, ó. Esse aqui é o seu Hélio, e esse aqui é da dona Angélica. Tá, vai. Então, senta aí agora e devora. Ó. Gente, finalzinho de domingão. A dona Angélica, juntamente com o seu Hélio. Deixa eu pegar o gafo, né, senhora? E vou pegar a coxinha também, claro. Por que não? Ó. Olha a coxinha, gente. Esse frango foi feito agora, ó. É a coxinha, né? Aqui a coxinha. Ah, tá. Essa aí é a coxa. Não é a coxinha da asa, né? Não, né, senhor? É, ó. Aí, agora, você vai se preparando. Rapaz, eu tô aqui filmando, mas tô numa fome da folga, né? Vai, vai. Come aí, vai, minha filha. Não rola, não. Uma ótima semana. Botou no prato é pra devorar. É? Engorda? É, sem enrolação. Como é que chama? Se deixar no prato, vai pagar, hein? Vai pagar. Nossa, mas tá muito quente. Oxe. Desligou o fogão? Desliguei. Desligou, né? Desligado. Ó, gente. Sem frescura, porque esse um, 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 aí não. É pra comer com gostoso. Isso é só na televisão. A gente come sem frescura. A mulher, aí você fala assim, esse trem deve tá ruim pra... Mas a pessoa fala, uuuh, que delícia. Por que tá ruim pra não? Não, a pessoa tem que ser sincera. O meu tá maravilhoso, ó. Olha a fumacinha. O caldinho deu um. A Loura Praiana desejando uma ótima semana, que hoje é domingão. Já são umas sete e meia, eu acho, oito horas. O que horas que é isso, velho? Sete e vinte. Sete e vinte da noite. A Loura Praiana, junto com o seu Hélio. E fazendo aquela gororoba, franguinho, maçada. Ó. Dá pra encher o bucho. Matar a fome. Bucho, barriga. Ó. Olha. Eita. Gente. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Muito bom. Será que tá parecendo miojo? Ó. Mas é aquele macarrão aí que soba lá. Muito bom. Isso, vamos. Parece que tu catou as duas asinhas, né? Eu tô esfomeado, hein? Duas asinhas? Meu Deus do céu. Eu vou voar. Deixei nada pro seu Hélio. Não, é só as asas. É sem... Sem o quê? Sem pena pra voar. Hum. Tá bom? Delicioso, né? Que gostoso, né? Você nem orou, agradeceu a Deus pra comer. Já vai comendo. Mal agradecida. Não, tá bom. Tô brincando, dona Gélia. Não, não pare de comer, não. Vamos comer que tá... Eu gosto de ver você comendo. Eu quero ver você bem gordinha. Tá cansado. Não, tô brincando, dona Gélia. Tô brincando. Hum. E o franguei? Pegazinha. Pegazinha na mão, na mão. Isso, isso. Olha. Pega, pega. Vai, vai. Come. Hum. Isso. Saborosa. Muito bom, gente. Acaba de comer o resto. Da asinha. Loura praiana. Juntamente com o seu Hélio. Mas já parou? Fazendo aquela... Agora tem que ser... Ah, como é que chama? Vai ter... Tem suco aqui, será? Não tem... Não pode pegar esse troço aí, não. Eu sei que não. Vai à água mesmo. Ó. Vai na água. Deixa que eu pego o copo pra senhora. Pode deixar. Aqui. Isso tá... Copinho pra senhora. Gente, desejando um ótimo finalzinho de domingão, maravilhoso. A Loura praiana, juntamente com o seu Hélio. Tá bom? Olha. Eita, maravilha. Come mais, dona Angélica. Não pode deixar no prato. Isso é feio. Você bota e já vai beber água e não come tudo. Essa aqui é maravilhosa, senhora. Gente, e a dona Angélica... Onde a senhora vai? Mostrando um pouquinho da limpeza que eu fiz, ó. Lá no quarto do filho, adobrei as roupas. Ainda ficou a mala dele aqui, ainda um pouquinho, ó. Né? Gente, vou mostrar. É impressionante a bucha do interior. É pra esfregar, tirar o cascão. Como é que chama? É a bucha vegetal. Vegetal, dona Angélica. Da natureza. Olha só o tamanho da criança. Não, eu quero mostrar isso. Que a minha sogra fez questão de... Olha só. Trazer pra filha. Porque a filha tá cascando. Eu não gosto de tomar muito banho. Olha. Pra tirar o casco. Meu Deus. Olha só, gente. É. Olha. A bucha do interior. É bucha vegetal. É boa pra tomar banho. Pra ficar limpinho. É boa. Pra esfregar o cascão, assim, ó. Ó. Esfregar. Esfregar as costas, assim, ó. Isso é maravilhoso. Trazer do lado interiorzão. Tá bom? Gente, uma ótima noite. Finalzinho de domingão maravilhoso. E a dona Angélica, juntamente com o seu Elio. A Loura Praiana, juntamente com o seu Elio. Fazendo esse maravilhoso jantar, ó. É. Eita. Você coloca aqui pertinho aqui, seu Elio. Daqui a pouco, seu Elio vai devorar tudo, ó. Aí eu boto mais um franguinho, ó. Pessoal, o franguinho, ó. Olha que gostoso. Ficou bastante caldo, ó. Eita, rapaz. Pro cara cortar um pãozinho feito na hora. E botar nesse caldinho aqui. Me mandar pro bucho. Eita, coisa gostosa. Maravilhoso, viu? É o bucho? É. Meu Deus. Engorda isso daqui, seu Elio? Não, engorda não, dona Angélica. Pode comer. Come. Para com preocupação. Engordar. Come, mata a fome. Isso. É? É. Se comer, vai morrer. Se não comer, vai morrer a mesma coisa. É? É. Eita, é asinha. Eita, nasqueira. Não, tem que comer tudo. Essa é asinha mesmo. É asinha. Nossa. Coisa boa, né? Que delícia, né, rapaz? Ó. A pessoa se alimentar, né? É muito prazeroso, né? Mas é feio de dar assim. É? Aí eu gosto. Eu gosto. Eu vejo aquele japonês lá, os bifes fazem... Eles fazem desse jeito nas comidas, hein? É mais de feio isso. É, tem hora que eu até paro de assistir, porque eu acho muito desagradável. Gente, a Loura Praiana se alimentando, como é que chama isso daqui? É que soube, é que você falou? Não, isso é macarrão. É miojo. Tá parecido com o miojo. É, tudo da mesma coisa. Gente. Só troca a embalagem. Mas é a mesma coisa. Uma ótima noite. A Loura Praiana, juntamente com o seu Hélio. E ó meu modelito. Vixe! Esse modelito aqui, ó. Eu coloquei. E realmente estava desse jeito, tá bom? E do nada começamos a gravar. Boa semana. Uma ótima semana. E água. Boa semana. Deus abençoe todas as famílias. Todos, gente. Que vocês nos acompanham aí. Casal praiana. Deus abençoe as crianças, os jovens. Sim. Os solteiros, casados. Casados, desquipados. Os idosos. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, nosso vereador. Vai falar o político agora? Tá. Não, eu tô falando. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. A todos. Nosso presidente, nosso vereador, nosso prefeito. Nosso governador. Deus abençoe todos. Deus abençoe a todos os nossos amigos e amigas. Boa semana. Beijo, meus amores. Servidos. Um bom jantazinho. Simples e humilde. Ó. Maravilhoso. Agora a senhora vai devorar esse daqui. Tantinho, ó. Ó. O prato esse daqui é da Loura Praiana. E esse daqui é do seu Hélio. Tá bom. Graças a Deus, né? Beijo, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, em novas praias, tá bom? Aqui do litoral, na Baixada Santista. Beijo. Boa noite. Boa noite. Pessoal, ó. Boa noite mesmo. Ó o Guarujá, ó. Ó lá, ó o Guarujá lá. Tá vendo? Anoiteceu. Já sete e pouco. E tem vizinho saindo, que tá um cheiro de perfume da gota. Ah, doido. E é perfume de mulher. Beijo, meus amores. Fica com Deus. Loura Praiana desejando uma ótima semana. Que Deus abençoe a nossa semana, tá bom? Com muita paz, com muita prosperidade, com muita saúde. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sabe no filme não, porque eu tô sem maquiagem. Eu tô feia, horrorosa. Concordo com a senhora. A senhora é muito feia. Beijo, gente. As bolinhas é feia, a mexeriquinha é feia, tudo feio. Gente, se Deus quiser, as praias estão liberadas aqui, tá bom? Já entrei em contato. E realmente, as praias estão liberadas. Vamos gravar em algumas praias. Alô, olha pra Ana. Beijo. Ó, elemento X não tem não, olha. É? Beijo, gente.